O Evangelho em 3 Minutos, com Mário Persona Muitos dos que se diziam discípulos de Jesus estavam mais interessados nos benefícios do que nas responsabilidades e acabaram decidindo abandoná-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós sabemos e cremos que és o Santo de Deus. Isso está em João 6, 67 a 69. Pedro e os outros mostraram que não seguiam a Jesus pelas vantagens materiais e transitórias, mas por ele ser quem ele era e pela promessa de vida eterna. Porém, para mostrar que podem existir falsos discípulos, Jesus revelou, não fui eu que os escolhi os doze? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão, Simão Iscariotes, que embora fosse um dos doze, mais tarde haveria de traí-lo. Isso está em João 6, 70. Existem também aqueles que são discípulos de homens, achando que isso faz deles discípulos de Cristo. É claro que na Bíblia nós encontramos discípulos de profetas, como João Batista, mas na atual dispensação nós vemos todos os cristãos como discípulos de Cristo apenas. Paulo alertou os irmãos em Éfeso que depois de sua partida surgiriam homens em busca de seguidores. Ele disse, Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Isso está em Atos 20. Ele também chamou de mundanos ou carnais aqueles que seguiam a homens, mesmo dentre homens, dentre os verdadeiros servos de Deus. Ele escreveu assim, Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Isso está em 1 Coríntios 3. O equivalente moderno disso seria dizer, eu sou de Lutero, eu de Calvino, ou eu do pastor fulano. Nos Evangelhos, Jesus revela algumas características de um verdadeiro discípulo dele, de Jesus. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Isso está em João 8. Ter prazer na palavra de Deus e procurar aprender cada vez mais, é uma das marcas de um verdadeiro discípulo. Outra é dar fruto para Deus, como explicou Jesus ao dizer, Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. João 15, 8. Mas para dar fruto, primeiro você precisa estar morto. Bom, veremos isso nos próximos 3 minutos. Visite 3minutos.net Duvidas? Visite responde.com.br Luvidas? Luvidas.net 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 Vamos lá. Luvidas.net Ruvidas.net O que é isso?